Música Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invita outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Eu não me livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invita outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Linda, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Eu não me livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Oh, ouvice Oh, ouvice Ah, meu futuro, em teus segredos Que me ama, como eu amo você Oh, ouvice Oh, ouvice Ponte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Oh, filha, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer